Oi gente, bom dia. Tô indo ali na Esteticista e vou levar vocês comigo. Então fica ligadinho aí, hoje o dia tá ó, super nublado, tava chovendo, mas eu vou aqui sem guarda-chuva mesmo, porque é bem pertinho, bem rapidinho. Vem comigo! Gente, eu voltei. Fui pegar a sombrinha, porque ainda não, tá chovendo mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês como tá lindo as plantas, porque faz mais de uma semana que eu não vou na academia, então não deu pra mostrar mais nada pra vocês. Mas já tá tudo verde, gente. Coisa mais linda. Mostrar. Olha aí, gente, o parque como já tá verdinho. Tudo fofinho. Ai, gente, eu amo a primavera, porque basta um dia, uma semana de sol. Olha essas árvores que eu mostrava pra vocês todos os dias. Olha aquelas ali, tudo vermelhinhas. É lindo. Agora pronto. Só quando chegar o outono pra elas caírem novamente. Gente, eu não posso nem mostrar muita coisa, porque eu tô atrasada. E a moça lá tá me esperando. Dez e quinze eu comprei com ela. Já são mais de dez e quinze, então eu vou correr e depois eu falo com vocês. Saí lá da esteticista, fui fazer minha sobrancelha. Oi, pessoal. Até que não tá tão mal, não, né? Às vezes ela faz e eu não gosto, mas hoje deu certo. Mostrar pra vocês aqui o riozinho. Ó, gente, esse é o riozinho que passa aqui cortando essa estrada. Tudo bonitinho. Gente, hoje até que não tá tão frio, mas também não tá calor, não, viu? Deve estar uns dezessete, dezesseis graus. Eu tô aqui com a sapatilha, mas tô com o nariz entupido. Não tô conseguindo respirar. Olha que flores lindas, gente. Ai, eu amo. Se eu tivesse com alguém, eu ia parar aqui pra tirar uma foto. Olha. Gente, eu consegui fazer a foto. O filho do meu marido tava passando aqui na pracinha, olha. Aí eu consegui fazer a foto. Depois eu mostro pra vocês. Cheguei em casa. Minha sobrancelha colocou essa plantinha aqui do lado de fora. Ela fica dentro do escritório do meu marido. Foi eu que dei pra ele, gente, no aniversário dele. Olha como é linda. Ela colocou ela aqui pra pegar um arzinho. Minha bicicletinha tá ali, já bem limpinha, esperando pra quando melhorar o tempo e eu andar de bicicleta. Vamos subir. Vamos bater um papinho agora que eu já estou aqui preparada pra passar roupa. Estou só deixando o ferro esquentar aqui um pouquinho. E eu queria contar pra vocês algo que aconteceu comigo nessa semana. Todas nós, mulheres, temos que fazer regularmente o exame da mama, né? Nos tocarmos pra ver como é que está. E temos que ir ao ginecologista, irmos fazer os exames de rotina anualmente. Eu deixei passar bastante tempo. E, gente, eu levei um susto enorme nessa semana agora. Fui ao médico quando eu voltei do Brasil. E porque eu tive um problema, né, da garganta e tal. Quando eu cheguei lá, o médico falou, olha, tá na hora, como é que tá? Cadê a mamografia? Não fez mais, vamos fazer a mamografia. E me deu e também a mãe pra fazer a mamografia. Só que aí eu pensei, já que eu vou fazer a mamografia, então eu vou fazer também o outro exame, o exame ginecológico, a previsão, a prevenção ginecológica. Aí eu fui no outro médico, no ginecologista. Ao ginecologista, a mesma coisa. Tá na hora de fazer a mamografia. Já pediu encaminhamento? Eu já pedi. Aí fui fazer essa bendita mamografia. Gente, tava com quase três anos, três anos que eu não fazia mamografia. Quando eu fiz a mamografia, que eu saí de lá da sala, aqui eles têm o hábito de quando você faz o exame que não tá muito legal, eles veem que saiu alguma coisa estranha, então eles já levam você no médico de plantão lá. E aonde eu fiz foi assim, eu fiz a mamografia e já me levou no médico de plantão e o médico já foi lá me dizendo, olha, eu encontrei algumas coisas aqui que não tá nada bem, você vai ter que fazer uma ecografia, porque eu não sei te dizer bem o que é, mas eu tô olhando o seu exame, porque eles tinham lá no computador já a minha ficha dos anos que passaram, né? Ele disse, eu tô vendo aqui o seu exame passado e você vai ter que fazer uma ecografia e provavelmente você vai ter que levar no cirurgião pra ver realmente o que é, porque não tô vendo tanta coisa que legal. Gente, vocês não tem noção de como que eu saí desse médico. Eu já fiz uma cirurgia aqui na Itália e eu não queria passar por outra cirurgia aqui, porque eu vivo sozinha, né? Só eu com meu esposo e a família dele, não tem ninguém da minha família aqui. Então, gente, eu fiquei meio apavorada, mas tudo bem, me acalmei, eu orei a Deus, liguei pro meu marido e aí, na mesma hora, eu liguei pra uma amiga italiana que eu tenho aqui e ela me disse, não, você liga pro seu médico particular, liga pro seu médico e pede a ele o caminhamento já pra você fazer a ecografia. Liguei pro meu médico, ele me disse, não, veia na hora buscar o encaminhamento. Eu já corri, peguei a bicicleta e fui lá pegar o encaminhamento. Quando eu peguei o encaminhamento, no outro dia de manhã, meu esposo foi marcar o exame. Só tinha vaga, gente, pra julho. Aí você pode pensar, vixe, primeiro mundo é, gente? Mas primeiro mundo é assim também. Saúde aqui também não é essas coisas do outro mundo. Eu não estava lá, ele, por conta dele, já agendou e marcou. Tudo bem, eu fui no outro dia fazer. Eu fiquei tão tensa, porque eu sei que eu já tive problema de cisto no seio e tal e já fiquei preocupada, mas a Cláudia, que é essa minha amiga italiana, foi comigo. E ela entrou comigo na sala e tudo, e o médico olhou tudo lá e falou pra gente que graças a Deus tinham vários cistos e um dos cistos tinha crescido muito e por isso que ele pensou que era maligno. Mas não é nada maligno, não é nada de retirar, não precisa nem tirar, porque ele diz que eles crescem e voltam e diminuem. Então, é uma coisa que é do meu organismo mesmo, que é assim. Mas, gente, olha, foi um susto tão grande que vocês não têm noção. E eu fazendo vídeo todo dia, preocupada com um monte de coisa, ainda apareceu isso, não é fácil. Então, quero, desde já, deixar aqui um conselho pra você que está me assistindo, que é mulher, que é jovem, olha, se toque, faça o exame, vá lá, mesmo que você não encontre nada, uma vez por ano, vá fazer o seu exame ginecológico, a sua prevenção, pra não acontecer isso que aconteceu comigo, gente, porque o susto foi grande e eu não desejo isso pra mulher nenhuma. Gente, olha, eu sou tão exagerada que eu digo pra vocês que eu já estava até vindo eu fazendo um vídeo aqui sem cabelo. Então, eu queria só realmente passar essa mensagem pra você, tá? Que está me assistindo agora. E se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar, dá um joinha aqui pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Um beijo e até a próxima. Vai aqui em cima, tá? No blog. Tchau! Essa maquininha, gente, é muito boa porque ela, quando eu passo o molhado, aí eu aperto esse botãozinho aqui e ela suga a água.